E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. As coisas estão um pouquinho diferentes por aqui, eu troquei o ângulo aqui do canal, vocês podem ver que meu cenário tá aqui atrás, isso porque eu sou uma pessoa muito indecisa, que enjoa muito rápido das coisas, e eu já enjoei aqui do meu cantinho. Então, eu tô tentando mudar um pouquinho as coisas, e enquanto isso, eu tô testando aqui esse ângulo com vocês. Se você é novo por aqui, toda segunda-feira, trago casos criminais de qualquer lugar do mundo, e toda quarta-feira, casos criminais brasileiros. Então, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, curte esse vídeo, comenta no final o que você tiver achado, e as redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso, bora logo pro caso. Robert Sylvester Kelly, ou R. Kelly. Nasceu no dia 8 de janeiro de 1967, lá em Chicago. Quando ele era criança, ele começou a cantar no coral da igreja, basicamente aos 8 anos. Ele era o terceiro de quatro filhos de Joanne Kelly. O seu pai nunca foi presente, então a Joanne cuidava de todos os filhos sozinha praticamente. Por volta dos seus 10 anos, e na época, o seu irmão Kerry tinha 6 anos, os dois foram abusados sexualmente pela irmã mais velha, chamada Teresa. Isso aconteceu por pelo menos 6 anos. E durante muitos anos, eles não falaram isso pra ninguém, nem mesmo pra própria mãe. Inclusive, segundo Kerry, tudo chegou em um ponto em que o Kelly praticamente gostava daquilo tudo que tava acontecendo. Inclusive, a partir desse ponto, a visão dele sexualmente falando acabou mudando drasticamente. Ele estudou na Kenwood Academy, onde além de estudar, ele jogava basquete. E também começou a crescer ainda mais o seu interesse por música, após ele cantar em um show de talentos e se destacar na multidão. Por conta disso, inclusive, ele acabou largando a escola e se dedicou 100% à música, inclusive vivendo dela a partir daí. Quando ele tinha 22 anos, ele formou o seu primeiro grupo de musical, chamado MGM, que era um grupo formado por ele e seus amigos. Inclusive, eles ganharam uma competição na TV no valor de 100 mil dólares. Um ano depois, em 1991, o grupo acabou. E o Kelly, então, formou um outro grupo chamado Public Announcement, que fez um sucesso muito grande, principalmente com seu primeiro álbum, chamado Born in the Nineteens. Eu sou péssima em inglês, mas eu vou deixar tudo aqui escrito. Porém, mesmo com todo o sucesso, em 1993, o grupo acabou e o Kelly começou, então, a focar na sua carreira solo. E após ele começar a sua carreira solo, ele ficou ainda mais conhecido, porque realmente fez muito sucesso na época. Ainda em 1991, ele conheceu a cantora Alaya, que na época tinha 12 anos. Para quem não sabe, a Alaya foi uma das maiores cantoras do século. Há quem diga que hoje ela seria até maior que a Beyoncé, e muitos dizem também que a Beyoncé só é quem ela é hoje, porque a Alaya faleceu quando ela tinha 21 anos. Quando ela ainda era uma adolescente, ela conheceu o Kelly, que na época já era considerado um compositor muito famoso. E, inclusive, ele ajudou bastante no começo da carreira dela, produzindo seu primeiro disco. Porém, é dito que quando a Alaya tinha cerca de 13 anos, ele teria o abusado sexualmente, na primeira vez, dentro de um ônibus. Quando o Kelly tinha 27 anos e a Alaya tinha 15, eles se casaram em uma cerimônia secreta, lá em Chicago. E, para isso acontecer, o Kelly conseguiu uma identidade falsa para ela. Tudo, na verdade, para abafar os boatos de abuso que começaram a aparecer naquela época. Em 1995, o casamento foi anulado, e nenhum dos dois nunca comentou nada sobre isso. Inclusive, sempre que alguém perguntava, tanto para o Kelly quanto para ela, os dois arrumavam uma forma de se esquivar dessas perguntas. E a única coisa que ele dizia é que ela era uma amiga muito importante, e que nunca falaria disso com ninguém, por respeito à família. A música mais famosa do Kelly, para quem não sabe, é I Believe I Can't Fly, que ficou muito famosa aqui no Brasil, em 1996, no filme Space Jam. Inclusive, com essa música, ele chegou a ganhar três Grammys. A partir daí, o seu sucesso cresceu ainda mais, e ele se tornou um nome muito importante para o Ryan B, dos anos 90. Além de cantar, ele fez composições para cantores muito famosos da época, como Tony Braxton, Britney Spears, Celine Dion e muitas outras. Em 1996, ele começou então os seus problemas com a justiça. Isso porque ele foi processado por uma ex-namorada, chamada Tiffany Hawking. Segundo ela, teria sofrido danos morais e sofrimento emocional, depois de um relacionamento de três anos com ele, quando ela tinha apenas 15 anos. E que esse tal relacionamento se encerrou quando ela atingiu 18 anos. Ele chegou a pagar uma fração desse processo, mas nada aconteceu e ele continuou sendo sua carreira normalmente. Em 2001, mais uma mulher apareceu processando Kelly. O nome dela era Tracy Sampson. Ela era uma ex-estagiária dele. E alegou ter sido induzida pelo Kelly a um relacionamento sexual quando ela ainda tinha 17 anos. E que, além disso, ele tentava controlar toda a sua vida, controlar o que ela vestia, para onde ela ia, com quem ela falava. Mais uma vez, ele pagou certa quantia e tudo foi resolvido ainda fora do tribunal. As elegações contra Kelly não pararam. E em 2002, houveram dois casos. Em abril daquele ano, Patrice Jones, uma mulher de Chicago, que o Kelly engravidou, quando ela ainda era menor de idade, inclusive a obrigou a abortar. E em maio, ele foi processado por Montina Woods, que, segundo ela, foi gravada, fazendo sexo com ele, sem o seu consentimento. E, mais uma vez, os dois casos foram resolvidos fora dos tribunais. E nada foi feito em relação a isso. Somente em 2002, ele foi acusado de, pelo menos, 21 casos de vídeos de abuso sexual infantil. Porém, ele só foi julgado seis anos depois. Mesmo com todas as acusações, ele continuou fazendo sucesso, continuou sua carreira fazendo várias parcerias. E teve seus álbuns no topo das paradas por muito tempo. Ele deu diversas entrevistas, alegando ser inocente. E foi indicado a vários prêmios. Até 2004, alguns vídeos foram apreendidos de Kelly tendo relações sexuais com menores de idade. Porém, segundo a polícia, ainda não tinha prova suficiente para abrir um pedido de busca contra ele. E tudo continuou na mesma. Inclusive, sobre essas acusações, em 2008, ele foi considerado absolvido por falta de provas. Em 2016, ele veio a público mostrando o relacionamento que ele estava tendo com uma jovem de 19 anos. Ele, na época, tinha 49. E mesmo ela sendo maior de idade, as pessoas voltaram a lembrar sobre os seus casos de abuso sexual e tudo o que tinha acontecido e que estava sendo ali abafado durante todos esses anos. O tempo se passou até que em 2017, o site BuzzFeed fez um artigo acusando Kelly de prender seis mulheres em uma espécie de culto sexual. Segundo o artigo, o culto servia como um local de encontro onde ele levava jovens menores de idade que iam atrás dele principalmente pedindo ajuda no início das suas carreiras. E nesse local, ele as controlava. Ele controlava o que elas vestiam, o que elas falavam, o que elas podiam comer, com quem elas poderiam falar e quando elas poderiam falar. Ele controlava também quando elas poderiam tomar banho e quando elas poderiam ter relações sexuais e com quem elas poderiam ter essas relações. Que na verdade era ele. Além disso, todas essas meninas chamavam Kelly de papai, enquanto ele as chamava de bebê. Essas garotas ficavam incomunicáveis, não tinham nenhum relacionamento com família, amigos, nem nada do tipo. Isso porque ele confiscava o celular e ninguém tinha acesso à internet, nem nada do tipo. Na mesma época, um ex-assistente do Kelly confirmou essa história, dizendo que essas garotas só podiam usar um tipo de roupa, que eram roupas mais largas, isso para que os outros homens não vissem o contorno do seu corpo. E que quando tinha algum outro homem presente na sala ou em qualquer lugar desse tipo, essas mulheres ficavam viradas para a parede. A partir daí, o caso realmente foi à mídia. E por conta disso também, outras jovens tiveram coragem de expor os seus casos. Todas as histórias eram bem semelhantes. A maioria delas iam atrás dele, procurando ajuda, início de carreira, e elas eram coagidas a fazer sexo com ele. Além disso, a maioria das vezes, essas relações eram gravadas e vendidas. Da parte do Kelly, a única resposta que teve foi da advogada dele, dizendo que aquilo era um absurdo, que ele era um trabalhador, que estavam difamando o cantor que trabalhava 24 horas por dia. Em 2017, foi iniciada uma campanha, uma petição, chamada Muti R. Kelly. Ela foi criada por uma mulher chamada Oronique, que vem da quantidade de pessoas, principalmente mulheres e meninas, jovens e principalmente negras, acusando o Kelly de abuso, nada sendo feito. Ela decidiu então criar ali um boicote ao músico. A campanha, obviamente, chamou a atenção mais ainda da mídia e de outros artistas, que começaram a cancelar todos os seus contratos, a realmente se impor contra ele. E na mesma época, pouco tempo depois, ele foi acusado por uma ex-namorada, chamada Kitty Jones, de realmente estar preparando jovens, uma em especial que tinha 14 anos, como se fosse um bichinho de estimação. Segundo ela, essa jovem era treinada com roupas, com maneiras, modo de falar, exatamente como o Zacky Jones. Quando ela viu o que estava acontecendo, ela ficou muito assustada, a ponto de realmente ir embora para sempre. Naquele mesmo ano, o Kelly lança uma música chamada I Admit, ou Eu Admito. É uma música de 19 minutos, e segundo críticos, a música era uma ação desesperada, de tentar lhe salvar sua carreira, que já estava indo por água abaixo. Porém, de uma forma arrogante, e muito ruim. Os seus shows também continuaram, mesmo com todas as manifestações, e petições sendo feitas contra. E, em suas músicas, ele dizia que só Deus podia o julgar, que não ia para a cadeia, e que não ia perder sua carreira, por conta das opiniões alheias. E, além de tudo, ele dizia que era tarde demais para aquilo. Foi criada, então, uma série, chamada Surviving R. Kelly, que trouxe entrevistas com várias mulheres, que acusaram terem sido abusadas pelo R. Kelly. Nessa série também, outros músicos bem famosos, que já trabalharam com ele, deram suas entrevistas, e ao total foram 50 entrevistas, em 3 episódios da série. Por conta disso, diversos shows foram cancelados, e Kelly foi inclusive demitido pela gravadora. Ele respondeu tudo em uma entrevista de TV, onde chorou, dizendo que ele era inocente, e que nunca seria idiota de fazer uma coisa daquelas. E, naquele meio tempo, mais 11 acusações apareceram, entre elas, de uma garota de apenas 13 anos. Em 2019, ele foi acusado, então, formalmente, para uma audiência de um envolvimento, um suposto envolvimento, com o tráfico de adolescentes, entre a fronteira. E esses tráficos seriam para fins sexuais, e produção de pornografia infantil, além de, também, prostituição. Ele foi processado, em três estados, e foi mantido em custódia, até que todo o julgamento fosse feito. Durante esses processos, também, é dito que ele foi espancado, por um preso dentro da prisão, e, em 2020, ele, inclusive, teve covid. Depois dessa, dessa parte do, do espancamento, o seu advogado, tentou, de todas as formas, pedir uma libertação dele, dizendo que nem a polícia conseguia manter ali uma segurança dele, então, ele não tinha que ficar preso. Mas, obviamente, ele teve seu pedido negado. Em uma das audiências de 2021, o caso da Alaia veio à tona, e foi confirmado que ele realmente teve relações com ela, quando ela ainda era menor de idade, quando ela tinha por volta de 12 a 13 anos. No dia 27 de setembro de 2021, a advogada Gloria A. Reed, disse que pratica a advocacia há 47 anos, principalmente contra predadores sexuais, mas que o R. Kelly era o pior de todos. Isso porque ele usava do seu trabalho, de toda a sua influência, para atrair essas jovens, que realmente buscavam ter um futuro melhor, e acabavam tendo abusos, e coisas absurdas. Então, finalmente começou todo o julgamento, e muitas testemunhas, inclusive, foram coagidas pela equipe do R. Kelly. Uma delas, inclusive, teve seu carro incendiado, depois que ela aceitou depor contra ele. Somente em junho de 2022, o R. Kelly foi condenado a 30 anos de prisão, por crimes sexuais, e claro, por usar do seu trabalho, para abusar de tantas mulheres. Ele foi acusado também, pelo esquema de recrutamento, de mulheres para a produção de conteúdo ilegal, envolvendo principalmente empresários. Recentemente, houve um outro julgamento, onde mostrou o Kelly urinando, urinando em uma garota de 14 anos. E mais vídeos dele abusando de outras menores. Então, houve um aumento da sua pena, ainda não se sabe exatamente, quanto tempo ele vai passar preso, mas, qualquer novidade, eu trago aqui para vocês. Então, foi isso gente, espero que vocês tenham gostado desse caso. Foi um pouco difícil, porque eu tenho um ranço desse homem, que ninguém tem ideia. Mas, já estou para trás há um tempinho, estava esperando só mais algumas atualizações, e finalmente eu trouxe para vocês. Se você é novo por aqui, aproveita, deixa aqui nos comentários, o que você achou desse caso. Se inscreve, e segue também nas redes sociais, o Instagram, fiz um Instagram novo, para quem não sabe. Estou tentando começar do zero, e lá eu trago resumos, que eu não trago aqui no canal. Então, aproveita e segue também. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, é isso. Muito obrigada, valeu, e tchau, tchau.